Primeiro, deputado Otávio, eu queria lhe parabenizar. Essa é uma discussão extremamente importante, até porque provocou muita indignação e também muito temor à medida provisória. Eu fico pensando, a medida provisória pressupõe relevância, pressupõe urgência, e qual é a urgência e a relevância que se tem em tentar impedir que as pessoas com deficiência possam ter isenção de IPI para terem acesso ao seu próprio veículo. Porque, de fato, esse teto de R$ 70 mil, ele praticamente exclui todos os veículos que as pessoas poderiam adquirir com isenção de IPI. Então, veja, isso é uma política de inclusão. Então, qual é o problema que o governo tem com as políticas de inclusão? Porque foi esse mesmo governo que encaminhou um projeto para a Câmara, que é um projeto que praticamente elimina as cotas do local de trabalho. Então, nós tivemos também recentemente uma intenção do governo de desconstruir a educação inclusiva. Então, portanto, é preciso que nós possamos eliminar com essa tentativa permanente de retirar direitos da pessoa com deficiência. Se aqui é a necessidade de você subsidiar uma promessa que foi feita pelo presidente da República, diminuição de IPI para diesel ou para gas, enfim, não se pode tirar isso das pessoas com deficiência. Não se pode. E aqui eu escutei muitas pessoas falarem, não, mas não tem muito critério, tem pessoas com hernia de dis, tem pessoas com problemas renais e tal, é que acabam tendo essa isenção. A medida provisória não falou sobre isso. Se esse é um problema, ele não é abordado ali na medida provisória. Então, é preciso que a gente se dedique a ver quais são os problemas que existem e enfrentá-los, enfrentá-los com legislações que sejam legislações discutidas e com a participação do conjunto das entidades que defendem o direito das pessoas com deficiência. Acho que uma das coisas mais fortes, vigorosas e que, de alguma forma, se traduz na LBI, que, aliás, é preciso que a gente possa regulamentar a avaliação biopsicossocial, porque ela é que dá consequência ao conceito que está na LBI, que as deficiências estão no próprio ambiente e que é preciso você considerar que há uma diversidade que é intrínseca à nossa própria humanidade. Então, portanto, esse, um dos lemas mais vigorosos é o nada de nós sem nós, porque isso é resgatar o poder de fala que foi negado tantas vezes, é resgatar o poder de atuação, de protagonismo, que também é absolutamente intrínseco à nossa humanidade. Nossa humanidade pressupõe diversidade, pressupõe alteridade, portanto, pressupõe afetividade, pressupõe protagonismo. Então, portanto, uma medida como essa deveria ter sido discutida, ter sido debatida. Eu não sei nem se foi debatida, parece que não foi debatida no CONAT, essa medida provisória. E medida provisória tem efeito imediato, tem efeito imediato. Por isso que ela deve ser regida, a edição de uma medida provisória, pelos princípios de relevância e de urgência, urgência e relevância. Então, por que, se você tem toda a possibilidade, ou inúmeras possibilidades tributárias, aqui já foi dito pelo Rogério que me antecedeu, por que não se tributam as embarcações de luxo? Por que não se tributam grandes fortunas? Por que não se tributam imposto de renda, de lucros e dividendos, que só o Brasil e o outro país do mundo não tributam, outros países relevantes não tributam lucros e dividendos. Então, portanto, nós vamos ter uma série de possibilidades, mas não se escolhe as pessoas com deficiência, numa luta permanente contra o capacitismo, contra o capacitismo. Para se enfrentar o capacitismo, tem que regulamentar a avaliação biopsicosocial e todos os elementos que são passíveis de regulamentação, que estão pendentes, mas você tem que assegurar os espaços de fala, de fala, de fala. Nós estamos com o projeto de aumentar a pena na CCJ para aqueles que cometem estelionato contra pessoas com deficiência, e o movimento de pessoas com deficiência quer ser escutado sobre isso, como sobretudo, nada de nós sem nós, nada de nós sem nós. Era preciso que o governo nunca esquecesse disso. Todas as vezes que pensar em penalizar de alguma forma as pessoas com deficiência ou de tomar alguma medida, tem que lembrar a condição de sujeito que é fundamental para o rompimento do capacitismo e os espaços de fala. Por isso, eu encerro dizendo que nós, se é necessário que tenhamos um teto, esse campo não pode ser de 70 mil, não pode ser de 70 mil, por tudo que já foi posto aqui e pelo que isso representa do ponto de geração de emprego, mas para além disso, do emprego que se gera. Então, tudo isso que já foi abordado nesta audiência, fundamentalmente pelo direito. E nós estamos, como disse a nossa presidenta, em uma pandemia, em uma pandemia, onde nós temos as cidades sem desenhos universais, onde nós temos as cidades sem acessibilidade. E que o que faz o governo? Impede a isenção de IPI para a esmagadoríssima maioria dos veículos, para que as pessoas com deficiência possam ter condições mais acessíveis para poder estar, enfim, exercendo o direito à mobilidade e à autonomia que os veículos podem produzir. Então, portanto, eu sugeriria que nós pudéssemos fazer uma discussão sobre essa medida provisória, se há que se ter um teto, que se tenha outro teto, um teto que seja... Aqui foi sugerido, várias pessoas já me sugeriram, 150 mil e tal, enfim, mas que tenha outro teto, mas que acabe com essa lógica que é muito cruel. Medida provisória para ter efeito imediato, imediato para penalizar a inclusão ou dificultar e precarizar a inclusão de pessoas com deficiência em função e tendo como argumento elementos que não são abordados, não são resolvidos com essa medida provisória, é absolutamente inadmissível. Por isso, eu sugeriria que nós pudéssemos construir uma atuação para que essa medida provisória corrija esse atentado contra os direitos das pessoas com deficiência. Chega de capacitismo, chega de discriminação, chega de hierarquizar as pessoas, chega, chega. É preciso ter políticas que sejam realmente públicas para todas, todos e todos. Obrigada.